Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a KaMoney. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, Binance acabou então de restringir uma série de serviços na Coreia do Sul que quase eliminariam as operações da empresa no país. Então, de acordo com o anúncio oficial, o KRW ou Wansu coreano vai ser removido como par de negociação com criptomoedas e também vão restringir o uso dessa moeda especificamente de maneira local. Tiraram também o suporte em coreano, ele vai ser limitado e até a negociação P2P foi removida, pessoal. Abre aspas então para o que foi afirmado. Como a Binance avalia constantemente suas ofertas de produtos e serviços para cumprir proativamente as regulamentações locais Presta atenção, regulamentações Continuaremos os serviços citados na Coreia do Sul com efeito imediato. E a coisa, a gente não sabe o que rolou aí nos bastidores, mas normalmente existe um período de adaptação até que um serviço seja descontinuado. Eles fizeram isso aí de maneira imediata. A gente fica meio assim, com a pulga atrás da orelha, o que está rolando? Bom, e eles afirmaram que então não tem nenhum canal de comunicação oficial com os coreanos feitos para os coreanos, como por exemplo, um grupo no Telegram, tá? Então oficialmente eles não têm isso. E uma filial, um escritório que tinha na Coreia do Sul também já foi encerrado. A operação lá durou então oito meses e a gente sabe que a Binance está enfrentando uma barra bem difícil aí em relação aos países no mundo todo. Estão impondo um monte de determinação, restrição, regulamentação, todo tipo de coisa para cima da Binance. E é normal que a maior corretora do mundo seja a que mais apanha, a que mais toma, porque justamente trabalhar com ativos descentralizados é o extremo oposto do Estado. Então principalmente nos lugares em que o Estado é mais forte, consequentemente a gente tem maior luta contra as criptomoedas. Bom, outro ponto que foi citado também é o fato da Binance não ter conseguido emplacar, mesmo no país, o volume de negociação em relação à moeda que eles disponibilizaram para a negociação interna na plataforma não alcançou um determinado volume adequado, não alcançou uma liquidez satisfatória para que as transições ocorram normalmente. Bom, e apesar então de talvez algumas motivações terem sido em relação a âmbito regulatório, ainda assim tem a questão de não ter muita adesão em relação à plataforma. Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.